E aí pessoal, tô de volta. E hoje, hoje eu tava na cama agora, tava batendo uma chuva, gente, vocês não tem noção da chuva que tá aqui em Ouro Preto, uma chuva que não para, uma chuva forte, um friozinho gostoso. E eu tava na cama vendo Netflix e pensando um monte de coisa, eu falei assim, vou parar de pensar besteira, vou gravar vídeo. E aí eu tive uma ideia de gravar os vídeos, um vídeo de perfumes, assim, os meus queridinhos. Sabe aqueles perfumes queridinhos que, no meio de tantos perfumes, é exatamente aqueles que você usa? Então eu separei alguns aqui que realmente, no meio de tantos perfumes, eu sempre escolho esses aqui pra sair, pra fazer uma coisa bem especial. É claro que esses perfumes que eu escolhi, alguns realmente não dá pra ir pro trabalho, né? Realmente são perfumes muito fragrantes, muito pra ocasiões especiais, etc. Então se vocês quiserem saber quais são eles, é só vocês ficarem aí. Bom, gente, eu escolhi, peguei assim, aleatoriamente... Na verdade não foi aleatoriamente, não foi aleatoriamente. Eu peguei o que realmente, aqueles perfumes que realmente são os meus queridinhos. Eu escolhi o Miss Dior. O Miss Dior é um perfume que eu já tenho na minha coleção há um bom tempo. É um chipre, né? Eu gosto muito dos chips. É um perfume... Esse aqui é uma versão, se eu não me engano, de 2011. Acho que é 2011 ou 2012, se eu não me engano. É aquela versão que todo mundo quer. E é um perfume que, com poucas borrifadas, você está super cheiroso. É um perfume daqueles que rende, sabe? Daqueles que é pra usar apenas duas ou quatro borrifadas e você está super bem cheiroso. Então é esse aqui, ó. É o Miss Dior. Esse aqui é um Eau de Parfum. Ele é maravilhoso. E pra complementar aí, eu também tenho o Miss Dior Le Parfum, que é esse aqui, ó. Então eu tenho os dois. Esse aqui é o Eau de Parfum e esse aqui é o Le Parfum. O Le Parfum, ele é também maravilhoso. Ele é muito parecido com esse aqui. Só que esse aqui é um pouco mais terroso, resinoso, alguma coisa assim. E também é um perfumão, gente. Esse aqui, a quantidade de perfume, de fragrância, é um pouquinho maior do que esse aqui. Mas esse aqui, gente, é bombinha, viu? E esse aqui também é maravilhoso. Os dois são maravilhosos. E eu amo esses perfumes. Então volta e meia, quando eu tenho alguma ocasião especial, eu sempre procuro um Miss Dior da vida. Ou Le Parfum, que tem um espaço tão grande no meu coração, um espaço tão bacana no meu coração. Se eu pudesse fazer um perfume contratipo, eu escolheria o contratipo desse perfume. Eu faria um perfume com as notas parecidas, se fosse um perfume chamado Xande. Eu escolheria notas parecidas com esse aqui. Esse aqui é o Ragba. Também é um perfume bombástico, né? Do jeito dos perfumes que eu gosto. E é um perfume, gente, que tem poucas notas, mas o perfume é maravilhoso. Ele tem cheiro de própolis. Ele é um perfume muito condimentado. Ele é muito gostoso, muito fragrante. Ele tinha um Eau de Parfum, daqueles digno de assinatura. Eau de Parfum. Muito bom esse perfume. Não é fácil encontrar. Você encontra, seu nome ainda não, acho que é na Tenda Árabe. É onde vende, é onde eu comprei. E é um perfume também daqueles que rende. Você passa duas, quatro, no máximo cinco burrifadas. E você fica perfumado o resto do dia, o dia inteiro. Se bobear, você toma banho, o perfume ainda está lá no seu pescoço, nas suas roupas. Você lava a roupa e o cheiro ainda está lá. Então, esse aqui é o Ragba, da Latafa. Muito bom, gente. Quem não conhece esse perfume e gosta de perfume fragrante, gosta de perfume com especiarias, vai nesse aqui que vocês vão gostar. É muito bom. Dizem que é compartilhável, né? Enfim, eu acho que é. Mas, é a minha opinião. Esse aqui, que é uma marca chamada Lush. Ela já teve uma loja no Brasil, só que não tem mais. Eu não sei por que. Eu pensei que ela tivesse falido, mas eu acho que não faliu, não. É uma marca inglesa, na verdade. Desculpa. E esse perfume aqui tem cheiro de rosas. Mas, pensa quando você pega a folha da rosa vermelha. Vermelha, ou não sei que tipo de rosa é essa aqui. Eu acho que é rosa vermelha. Olhos essenciais. Você tira aquele óleo essencial e fica aquele grosso, aquele óleo. Esse perfume aqui, gente. Esse perfume aqui é uma bomba. Uma bomba. Olha a cor deste perfume. Olha a cor deste perfume. Esse perfume é maravilhoso. É um dos mais legais que eu tenho na minha coleção. Super diferente. Nunca vi nada parecido. E é maravilhoso. É daquele perfume também. Com todos esses aqui que eu escolhi, você passa duas, quatro borrifadas e você está perfumado pelo dia inteiro. E é meu queridinho. É meu queridinho porque sempre quando tem um evento, está frio, à noite, eu gosto de usar esse perfume. Chama atenção. É um perfume que deixa rastro. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Esse aqui eu indico. Para quem conseguir comprar aqui no Brasil ou lá fora, comprem porque é muito bom. É o meu queridíssimo Jean Paul Gaultier. Esse aqui é o Eu da Parfum. Eu gosto muito dos perfumes do Jean Paul Gaultier. Eu já disse aqui em algum vídeo. Eu gosto muito dos perfumes do Jean Paul Gaultier porque eles têm a minha vibe. São perfumes fragrantes. São perfumes diferentes. São perfumes que tem... Alguns tem tuberosa. Diferentões. Fora que os frascos, eles já te chamam a atenção, né? Já chama a sua atenção para que você, pelo menos, experimente numa loja. Imagina, você não experimentaria um perfume desse numa loja só pelo frasco? Obviamente, eu, claro que sim. Então, esse é um perfume delicioso também, fragrante, super forte. É um perfume que gruda. É meu queridinho também. Sempre que eu tenho um evento, eu sempre recorro. Na maioria das vezes, é esse aqui. Como todos esses aqui que eu vou mostrar para vocês. Sara, da Guerlain. Esse aqui é o Eu da Toilete. Esse aqui ainda é do frasquinho antigo, né? Ele mudou o frasquinho, gente. Também, ele é um perfumão. É um perfumão. Se eu não me engano, tem uma história aí envolvendo esse perfume. Dizendo que esse perfume foi inspirado nas prostitutas de Paris. E... Olha, se prostituta tem esse cheiro, eu acho que eu vou me tornar heterossexual. Por quê? Porque é muito bom, gente. É muito bom. Esse perfume aqui também é diferentão. Ele tem especiarias. Ele gruda fixo. É um perfume diferente. É um perfume que você não vê muita gente usando porque já saiu da modinha. E é maravilhoso. Eu gosto assim. E perfumes que já saíram da modinha. Eu estou evitando essa coisa de modinha. Sabe? Então, esse é um perfume que já saiu da modinha. É o meu querido. Esse... Gente, toda vez, na maioria das vezes que eu saio para ir para o teatro aqui, na minha cidade aqui, no Teatro da Ópera, a Ópera de Ouro Preto, que é um dos teatros mais antigos do Brasil, eu uso esse perfume. É o Carolina Herrera. É o tradicional. Ele é muito bom. Fragrante. Tem tuberosa, que é uma das notas que eu mais gosto. E é super forte. Super forte. Eu já tenho esse perfume há bastante tempo. E ele só um dedo e meio. Porque ele é muito forte. Se você passar muitas borrifadas nesse perfume, você fica sufocado. Então, esse aqui é o Carolina Herrera. Eu adoro esse perfume, gente. Tem gente que diz que é perfume de... Um cheiro de mulher da vida. Que tem cheiro de vovó. Aquelas coisas que dizem por aí, né? Eu acho um perfume chique. Eu acho um perfume elegante. E eu uso... Animale! Esse aqui, eu já estou no segundo frasquinho. Esse aqui é forte também. Esse aqui você vai sair da mesmice da perfumaria hoje em dia. É um perfume diferente. Quase ninguém usa mais. É um perfume que não é um perfume da modinha. Também é maravilhoso. Ele tem muitas notas. Ele tem musgo. Ele tem... Enfim, canela. Nossa, ele tem muitas notas. E é perfeito pra ocasião de frio. É perfeito pra sair. Pra ir ao cinema no friozinho à noite. Você passa poucas borrifadas. Duas borrifadas. E você já está perfumado. Se você quiser dar uma exagerada, vai pra quatro ou cinco. Acima disso, eu não aconselho. Porque ele é sufocante também. Tá? E é maravilhoso, gente. Esse frasquinho também me encanta. Fora dessa coisa da mesmice. Fora dessa coisa da modinha. O próximo é um que eu descobri. Eu não me lembro com quem. Mas eu descobri esse perfume. E acabei comprando. E quando eu comprei... É o Rumba, tá, gente? Da Ted Lápidos. É um eu da toalete. Mas, gente... Pensa num perfume bomba. Pensa num perfume bom. Pensa num perfume que ninguém usa. É esse aqui. Eu gosto de perfume assim. Que eu saio e eu sinto o cheiro do meu perfume. E eu sinto que ninguém tem... Ninguém está com esse perfume no ambiente. É isso que eu gosto. É esse aqui, ó. Também é um perfume que eu já tenho há bastante tempo. E ele, ó... Meio dedo. Olha a cor desse perfume, gente. Também tem muitas notas. É um perfumão. Tomem cuidado nas borrifadas. É o perfume do dia seguinte. Que você acorda no dia seguinte. Você toma banho. Você chega da balada. Ou você chega do teatro, do cinema, do jantar. Você chega. Você toma banho. Você continua com o perfume no corpo. Você dorme. O travesseiro fica com o cheiro do perfume. Você bota a roupa pra lavar. E a roupa, depois que seca, tá com o cheiro do perfume. Gente, também é um perfumão. Agora, todos esses perfumes que eu tô mostrando aqui pra vocês agora, experimentem antes. Pra não dizer que o Xande indicou perfume que tem cheiro de vovó, que tem cheiro disso, que tem cheiro daquilo. Eu gosto de perfume assim. Eu não acho que tem cheiro de vovó. Eu acho que tem cheiro de gente... Cheiro de gente autêntica. Esses perfumes aqui. Quando a gente sai por aí, a gente vai ao cinema, ao teatro, e a gente sempre cheira os mesmos cheiros. É um La Vieuse Belle. É um Chanel. Um Chance. A gente vê isso hoje em dia. E um perfume desse é diferente, porque ninguém usa. Essa é a coisa que eu mais gosto da vida. É usar perfume que quase ninguém usa. Então, esse aqui é o Rumbada, até de lápis. O próximo, ele não é um perfume tão fragrante, mas é um perfume que eu guardo com muito carinho, porque foi um dos perfumes que a minha mãe usou, né? Na minha adolescência, que é o Café. E ele é um perfume, na minha opinião, suave, mas ao mesmo tempo ele aparece. Então, a gente também tem que tomar cuidado com as borrifadas, porque é um perfume pra um clima um pouquinho mais friozinho, gostosinho. e é um perfume delicioso também, ok? Esse aqui você pode dar umas oito borrifadas, umas sete, por aí, ok? E também é muito gostoso, maravilhoso, delicioso, tá? Esse aqui é uma versão de 30ml. Esse aqui é fácil de achar e também quase ninguém usa. É isso aí. Essas são as minhas maravilhas, os perfumes queridinhos, que eu sempre, quando saio, quando faz um friozinho, eu sempre vou lá e pego, acabo usando as mesmas coisas pra sair. É um absurdo, né? No meio de tantos perfumes, eu sempre acabo usando. Tem outros, obviamente. Tem outros, obviamente, mas não dá pra colocar todos aqui. Mas o básico, né? Os melhores dos melhores estão aqui. Tem outros ali também. Mas é isso aí. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Todas as minhas redes sociais ficam aqui embaixo. Se vocês quiserem conversar comigo aqui embaixo também. E é isso aí. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.